Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado, domingo... Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado... Fala pra ele, ele não tá entendendo... Segunda, terça, quarta, quinta... Eu sei porque... Tem um antes... Antes do sábado... Quinta... É isso, é quinta... Você não tá entendendo... Segunda, terça, quarta, quinta... Sábado, domingo... É outro... É alguma coisa assim... Eu também tô na sua... Sábado... Quinta... E nós já fizemos esse show... Trinta e três vezes! Uhuuu! O que que aconteceu? Não, peraí... O que houve? Trinta e três? Eu tô rica! Por quê? Que eu ganhei! Peraí... Peraí... Que que foi? Que que aconteceu? Ganhamos! Quem? Levanta um pouquinho... Que que aconteceu? Não, não, não! Aqui ganhou também, dividiu? Peraí... 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 Você ganhou o quê? Loteria! Ganhou? Legal! Porque é o trinta e três! Uhuuu! Peraí... Peraí... Você ganhou? Peraí... Você veio com quem aqui? Sua mãe? Seu noivo? Você vai dividir... Amorada... É... Você vai dividir com eles? Peraí... Você vai dividir com todo mundo? Peraí... 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 E aqui ó... Você veio com quem aqui? Peraí... Com meus filhos... É... Vai dividir, lógico, né? Peraí... Aí não tem nem graça... Legal, né? O trinta e três, né? Perfeito, né? E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo... Se inscrever no nosso canal... E se vir ao próximo vídeo!